É mais ou menos assim É a galera que sai do seu QPH de sossego Vai no retrovisor e fala assim Um dia eu volto, a semana que vem eu tô de volta aí galera Vou ali atrás de mais um compromisso Semana que vem eu tô de volta no Butchak Fala aí rapaziada, vamos voltar, vamos voltar Nossa meu povo, você tá doido, olha quem tá aí Iniciando o vídeo daquele jeito Ah ele vai parar rapaziada, você tá doido Tava pegando o celular aqui pra eu já fazer a cena Ai que massa meu povo Ferracini que apareceu no final daquele vídeo aquela vez Que a gente filmou de noite, vocês lembram? Rapaziada, aí dessa vez eu sabia que ele tava por aqui Só não sabia que a gente ia encontrar com ele tão cedo Ele tá vindo pra Cristalina pra carregar Mas vamos lá falar com ele Você tá doido, deixa eu descer aqui e vamos lá falar com ele rapaziada Ai é massa hein, quem lembra? Do Ferracini no canal Nossa meu povo, você tá doido E aí meu velho? Como é que tá? Só o ouro, tá indo pra Cristalina? Tô lá Ah pô, massa Ficou chique isso aqui Você tá doido Pô, ficou massa velho Aí ó, vamos fazendo a cena até lá na frente Aí, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui Onde é que fica legal Ó, a gente vai fazendo a cena Você tá ligado onde é que a gente fica ali? A gente tem o trevo, né? O balão que pega pra Cristalina Fico feliz aí mano, obrigado, obrigado mesmo Vai conversar Claro Tá aqui sujo, ó, você tá doido Dá pra ver se tá gravando aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Valeu velho, fica com Deus Vai tá chegado lá Beleza Nossa rapaziada, você tá doido Que massa hein Aí, é o ferracino do GBN Aí sim meu povo Aqui no sol Cê tá doido rapaziada Vamos tirar aquela foto Vamos tirar aquela foto Nossa meu povo Ó Que cena né meu povo Que cena Cê tá doido Ó lá Aí é top rapaziada Então só esperar isso aí Vamos fazer aquela cena massa Depois a gente vai perseguindo até lá em Cristalina Vai ficar massa demais rapaziada Cê tá maluco Pegar ele saindo A gente vai perseguir Depois pega ele A gente pega com a câmera parada Ele passando chutado de longe Beleza meu povo Partiu Vamos pegar a cena dele Valeu mano Vai tá chegado lá Aí mais uma que marcou Já foi embora Mas continuando Mas a gente vai gostar Segura 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 É rapaziada Que cena Que cruzada de marcha louca Que ficou essa do Ferracini Mas rapaziada Dava nem pra imaginar A cena que a gente ia pegar O áudio ficou meio bugado Então eu quis gravar aqui por cima Porque rapaziada Cês tão entendendo não Ó lá Eu correndo pro robôzão Vamos moleque Cê tá doido hein rapaziada Não sério Que cena que vai dar agora E galera Teve um momento tenso Tenso de verdade Mas vocês vão conferir isso daqui a pouco Se liga aí Que agora que a perseguição Vai ficar louca mesmo Cê tá doido Rapaziada Que cena que é essa Nossa meu povo Que cena Ó na perseguição Cê tá doido Caraca Aí é o Ferracini Meu amigo Aí tem a senha Nossa Cê tá doido O homem é doido Viu rapaziada Caraca Que puxada louca Olha lá E a frase Somos soldados Pedindo esmola O povo das frases Mirabolantes Muito louco Caraca Que cena louca O povo das frases Que cena louca O povo doido O povo doido O povo doido Nossa, que susto, meu. Nossa. Nossa, que susto, meu. Nossa, vamos pra lá. Gravou. Rapaziada, eu até nem comentei com vocês. Nossa, foi minha reação natural aqui. A gente foi fazer a cena e o cara na contramão, meu povo. Você tá doido, mas que susto. Daqui a pouco a gente conversa direito. Vamos só pegar a cena que senão fica ruim. Vamos arrumar. É, galera, é isso aí. Caraca, que susto ali na hora, meu povo. Vamos chegar lá no point, onde a gente vai ficar pra pegar a cena dele. Daqui a pouco a gente conversa melhor, bora. Um abraço, meu, fruta da Bacana. Segura, fruta, Bacana. Você tá doido, chama na frenagem da Tiger. Bora, galera, eu vou fazer a cena top. Deixa eu descer rapidasco, tem que pegar a câmera na mochila. Partiu, meu povo. Aí, pega aí. A câmera, vamos fazer aquela cena de lei. Rapaziada, que susto ali naquela hora. O cara na contramão, meu, com o Bob. Nossa. Aí, partiu. Deixa eu abrir a câmera que ele já deve estar vindo. Nossa, essa galera vai ficar top demais. Você tá doido. Se liga aí, se liga na cena que essa vai ficar daquele jeito. Vamos só dar aquela limpada bem rápida na lente. Pegar uma poeira. Sempre pega, né? Não tem jeito. E agora vai ficar top. Partiu, rapaziada. Se liga na cena. Prometo que essa aí vai ficar massa. Bora. E aí E aí E aí Você tá doido aí rapaziada, caraca, nossa meu povo, mas o cara corre demais meu, aí Ficou massa meu povo, caraca, você tá doido, peso no ar, bicho, passou chutado, lumeirão, lumeirão, vai só voando Nossa galera, ficou louco viu, essa ficou massa, rapaziada, bora, bora, deixa eu fechar a câmera Iniciando mais uma mini série pra vocês, agora claro a gente já tá aí bastante, quase na metade do vídeo Mas rapaziada, ainda tem muita cena pra pegar no dia de hoje, várias partes, vocês estão ligados, se Deus quiser O dia vai ser massa, mas essa primeira já ficou top demais, você tá doido Ô, ele passando chutado meu, caraca, ficou massa demais Rapaziada, então partiu, vamos lá pro posto, vamos ver quem já tá lá pra carregar Então rapaziada, partiu, que essa ficou louca, bora Oh, can you hear me? É meu povo, então, nossa, você tá doido, aquela cena ficou chique demais, a gente já tá Chegando aqui no posto, vamos ver quem é que tá por aí né Nossa galera, mas já dá pra ver que tem alguns tops aí, viu, uns que eu nunca vi Nossa, diferente esse pizinho aqui, TR Buriti, parece povo do Nordeste Tem aqui um Atego Sergipano também, mas tá na roda de alumínio né, calota não, chique demais Ó galera, massa pizinho aqui viu, conhecia não Aí sim, aí tem um, mais a galera do Nordeste tá por aqui, esse Atego também parece Nordeste A Tron por ali, eu tô achando que já tem gente carregando Porque me mandaram uma foto mais cedo, tinha mais gente por aqui galera, nessa área aqui Que a gente fica mais a galera do Sul, São Paulo né Então eu tô achando que já tem mais gente carregando pra lá hein Isso é bom né meu povo, você tá doido Ai, mas é massa né, ele tá aqui no posto novamente Massa demais, então rapaziada Partiu, vamos fazer aquele vídeo massa E só um motivo galera, só um motivo 9 horas da manhã, ó o Gordinho tá ali, Gordinho e Robinho Tem esse FM também Rapaziada, mas a cena do Ferracini Cê tá doido, ficou chique demais Aí galera, ó FM diferente também Tudo no alumínio meu, rapaz E é isso aí meu povo Então só um motivo da gente chegar ali na Na Igarache, pra ver quem tá por ali Eu acho galera, eu acho Que vai ter muita cena no dia de hoje Que eu tava conversando ali com o motor, na hora eu interrompi o vídeo Ficou meio estranho né Mas eu tava conversando ali com o motor do Atego galera Que tava parado, cheguei a falar Ó, tá com a roda de alumínio e tal Aquele Atego estilo sergipano É do Playboy, diretamente de Itabaiana Lá no Sergipe Rapaziada, ele tava falando que até o irmão do cabelo tava aí O safadão Mas que ele falou que a galera Parece que todo mundo foi sentido aqui, ó Pro carregamento Então, ó, tem até um Atego lá na frente branco também Tá ajeitado hein E aí galera, então se a galera já foi carregar Logo cedo São agora, ó Deixa eu olhar no painel ali São 9h19 Rapaziada Então, nossa, você tá doido De tarde passa todo mundo Se for desse jeito Né não? Então só o motivo, vocês estão ligados É mais uma série da safra da batata É daquele jeito Um atrás do outro De tarde O povo carregado De manhã é o povo vazio E é massa, meu povo Então vamos só chegar ali na frente da Igarache Pra ver quem já tá Na porta da empresa pra carregar Que de tarde promete Promete Bora É o CD Do Alente Mix Aí meu povo Ó ateguinha aí também O motor não viu a gente não Aí galera Olha o tanto de caminhão que tá parado aí Cê tá doido hein Safadão tá logo ali Isso mesmo Bem que o motor não tinha falado É rapaziada Massa demais Cê tá doido Olha lá o povo Aí é top Rapaziada Igarache tá daquele jeito Igarache geralmente carrega a galera Mais de São Paulo Mais do Sul né Então Nossa meu povo Acho que dá pra gente esperar de tarde Que vai rolar muita cena massa Vamos ali Só pra mostrar pra vocês Mas galera Esse caminhão do Safadão É louco Viu Olha aí Tá uma galera do Nordeste também Só o povo do Nordeste Hoje aqui ó Dá pra ver pelo Pelo step atrás Que é tudo do Sergipe Olha aí galera Chique viu Chique demais Esse caminhão do Safadão É diferenciado né Altura meu Altura Lameirão Cristo Vive Chique pra caramba rapaziada Nossa Aí que massa Tomara que carregue né Olha a diferença Da altura Das carrocerias rapaziada Isso porque o Bobzinho Deve estar alto também Acho que é um Bob Galera massa demais Então bora Vamos lá pro ponte E aí galera Então cê tá doido Cês tão vendo aí De tarde deve ser massa O povo passando carregado Bora bora Vamos lá pro ponte E aí de tarde a gente volta Aí é massa O povo faz a festa né rapaziada Mais tarde a gente se encontra Vai rolar aquela cena massa Mas agora partiu pro ponte Vou pegar quem vai passar também Quem não tem nada a ver com a safra Mas passa Cês tão ligado né galera Rola muito isso também Tem vezes que a gente Filma mais gente Que só tá passando Do que tá safra exatamente E é massa demais né Grande leleiro Baú e tudo mais Então partiu Assim que a gente chegar lá no ponte Eu volto pra falar com vocês Que nossa galera Vai ser massa Partiu E é isso aí galera Então vamos chegando no ponte Já é outra cena Olha o meteão rapaziada Deixa eu ver se dá pra descer aqui Olha o meteão meu povo Cê tá doido Olha que massa Alto pra caramba Acho que o Malta não entendeu Foi nada Mas rapaz Tá alto viu Bernardo na lameira E é isso aí galera Então partiu pegar a cena Agora no nosso ponte Certinho mesmo né A do Ferracini ficou massa Mas não foi no ponte né galera Foi naquele ponte secundário Digamos assim Que é top demais pegar a cena Mas rapaziada Então bora Partiu Vamos fazer aquela cena massa No dia de hoje Porque o dia tá bonito também né Pra gente pegar a cena Céu azul claro Só o ouro rapaziada Nem nuvem não tem no céu Então acho que hoje não chove né Galera partiu Bora pegar a cena Vamos ver qual vai ser A primeira do dia aqui no ponte Chique demais Partiu E é isso aí galera Então já vai ser a primeira cena O Ateguinho vindo aí Do GR Mas tá vindo um meteoro Do outro lado Que você tá doido Aí é massa rapaziada Ateguinho do GR Até esse grupo aí Que você sempre tá presente Aí nos vídeos Mas galera Olha esse meteoro Que louco O bicho tá alto rapaziada Os caninha vão passar aqui primeiro E aí vai vir o meteoro Se liga na cena Se liga na cena Então Olha a mais de fã Aí amigão Prazer no seu brisão Desejando um feliz 2012 Oi Também mandou uma puxada Achou mano Acesivo da Elite Eu acho que é Massa demais rapaziada Também mandou uma puxada Galera do Nordeste O cara passou busnando assim meu amigo Você sabe que é do Nordeste Massa demais Então é isso aí meu povo Primeira cena do dia Tá concluindo com sucesso Massa pra caramba Até que do GR E o meteorozão aí Lá do Nordeste Massa demais Ficou chique Partiu Rapaziada Olha quem tá vindo Se não é o Grilo loucura A cena aqui A gente nunca pegou Se liga O Brasil Em seu Brasil Em seu Brasil Em seu Brasil Acerro do Super Chama, rapaziada, a ceninha do grilo, moleque O dia tá daquele jeito, hein, galera, amanhã Deve carregar lá em Cristalina, meu povo Ah, ele deve voltar hoje ainda, meu povo Deve voltar hoje ainda, talvez, quem sabe lá por umas 6 horas A gente já encerrando o dia, lá na última parte dessa nossa minissérie Quem sabe não rola outra cena do grilo carregado Igual deu lá na última minissérie Mas que massa, meu povo, aqui a gente nunca tinha filmado ele, não Aqui no ponte, assim, vazio desse jeito Chique demais, ficou top a cena Valeu, grilo, bata carregamento aí, mano Tamo junto, você tá doido, ficou chique demais É, meu povo, essas primeiras cenas ficaram massa demais O grilo, passou o meteoro também Galera toda aí Mas, vamos fazer o seguinte Vamos deixar o robôzão aqui E vamos ali pra aquele ponto, galera Porque vocês tão vendo, tá passando muita gente vazio Indo carregar Então, se a gente fica ali A gente pega, né Mesmo aqueles que não forem passar aqui Na nossa BR, onde a gente tá filmando aqui no ponte Mas que forem reto na 251 Pro carregamento A gente pega, né, galera Aqui não tem como Quer dizer, tem, né Mas fica de longe Mas se a gente ficar lá mesmo Aí sim, você tá doido Pra pegar a cena top Vocês tão lembrado, né, galera A gente já ficou aqui algumas vezes Na pré-safra E também no ano passado Então, rapaziada Vai ser massa de pegar a cena Tomara que venham ainda alguns vazios Pra gente poder pegar a cena da galera Contornando ali no balão Depois seguindo até lá Pra ir pro carregamento Beleza? Partiu, rapaziada Ó, mas você tá doido Amanhã tá daquele jeito Nossa, forracinha de grilo E a rapaziada toda aí Do carregamento da batata Cê tá doido Só motivo FHzão, rapaziada Vai passar na pista também E aí é top, rapaziada Bora? Ó Aí o CDZão, rapaziada Do Google Maps Então Segura, Fini Abraço 01 em memória O nosso final do boneco Então aí Olha isso aí, galera Carregado já Logo cedo 10 horas da manhã Como é que é isso? Logo cedo Falou pro Soneco Abraço, hein, miga Uma vez, uma hora Lá se encontra em uma atmosfera É o nosso amigo boneco Que já se foi dessa pra outra Mas continua lá no coração da rapaziada O povo do Grupo Mafia Não salvem pra você, migão Esteja no bom lugar, hein Nossa, rapaziada Massa demais o VM, hein Primeiro carregado do dia Carregado de maio sorona, galera Chique demais Cê tá doido Olha lá, robôzão Onde é que tá parado Só na espera Essa é a primeira perseguição Quer dizer, a primeira perseguição não Que já rolou a primeira perseguição É, mas a primeira perseguição Aqui agora no ponte Nossa, galera Chique, viu? Pense num VM top Ó, que cena, hein, meu povo Do VM Ó Aí sim, galera Vem, visão na câmera fria As caixas em cima As caixas em cima, né Massa demais, rapaziada Cê tá doido Olha lá, bitrupe Peguei mais em cima O motor ainda viu de longe Passou na marítima E ficou top Olha lá, galera Olha a altura dessa pezinha, meu Cê tá doido Nossa, a cena aqui vai ficar massa Tava com saudade de pegar uma cena aqui também Nossa, rapaziada Dá um ligue na altura dessa pezinha Nossa, se liga aí Olha que cena, mano A seleção do DJ Wagner Tô aí Ovo da Natu, DJ E aí o Tatu O ninja da linha de Manaus, hein O negócio da Alberto E aí, seu Peru Nossa, se liga aí 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 Foi ponta galáxia Mas continua no coração Desculpa só a balançadinha Tremida na imagem aí Desbarrei numa pedra aqui Mas galera A cena ficou massa, viu Que pezinha alta R2, não é isso? Na lameira Chique demais, rapaziada Putz Ele deve carregar também Tô falando, galera Nossa, muita gente Passando vazio Pra ir carregar Tomara que todos eles Voltem de tarde Olha o Fusca amarelo Olha o Fusca, olha o Fusca Olha lá Cê tá doido Bicho tá bonito, hein Baixinho Massa, rapaziada Passou Bom, rapaziada Então é isso aí, né Depois a gente filmou Altas cenas ali Aquele ponto é massa, né, rapaziada Comenta aí, comenta aí Cê escuta aquele ponto Não é o ponto tradicional do canal, né É o ponto do outdoor, moleque Cê tá doido Mas é massa Rapaziada, então a gente foi almoçar Cês tão vendo, ó O posto tava bem mais vazio, né Aliás, bem vazio mesmo Finalzinho de safra, né, galera E até a frase pra vocês Vamos curtir aí É o finalzinho da safra Junto também com o nosso final de vídeo Rapaziada, é isso aí Mas no vídeo que vem Cê tá doido, rapaziada Vou encontrar vocês Pra gente fazer um moído Cês tão entendendo não, viu Alta surpresa Cês tão ligado como é que é Pra gente finalizar a safra Daquele jeitão Cê tá doido Beleza? Então foi só o motivo Da gente achar a vaguinha E aí partir pro próximo episódio Cês tão até vendo as imagens aí Do próximo, ó E é nóis, rapaziada Cê tá doido, não cê tá doido Tamo junto, rapaziada Gosta de caminhão Clica no botão do like Da inscrição E é nóis, hein Tamo junto Fiquem com Deus É o CD Tapetão Mix E J-Fact O próprio Original